O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, atendeu o pedido do município do Rio de Janeiro para que o poder público retome a administração da linha amarela, importante via expressa da capital fluminense. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu liminares concedidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que impediam o poder público de retomar a administração da linha amarela. Para a Justiça do Estado, a encampação pelo município exigiria prévia indenização à atual gestora da via, a linha amarela S.A. Ao recorrer ao STJ, o município do Rio alegou que o contrato de concessão da linha amarela foi celebrado em 1994, mas que sofreu prorrogações e aditivos que teriam causado desequilíbrio contratual grave. Em razão dessas irregularidades, o Poder Legislativo do Rio aprovou o projeto de lei de iniciativa do prefeito para a retomada da gestão dos serviços da linha amarela. Na decisão, o presidente do STJ considerou em síntese os indícios de irregularidade no contrato de concessão e o fato de a Câmara Municipal ter autorizado a encampação pelo município. Segundo o ministro Humberto Martins, manter a suspensão da retomada, como determinado pela Justiça Estadual, poderia causar grave lesão à ordem pública e administrativa. Legenda Adriana Zanotto